Atenção pais de alunos da rede estadual de ensino, o período de confirmação da matrícula da onde o filho vai estudar já está aberta, tá? Os pais devem comparecer às escolas para fazer a confirmação da matrícula. Acompanhe a reportagem. A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul divulgou no portal da matrícula digital a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula da rede estadual entre os dias 7 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. Pelo site já é possível consultar a escola para a qual o aluno foi designado. E hoje nós já temos pais já procurando as escolas, já entregando a documentação e fazendo a sua matrícula. Nós tivemos casos de alunos que fizeram a matrícula aqui para Três Acoas, para as escolas próximas à sua casa e caiu no Jupiá, no Arapuá. Nesses casos a gente quer resolver na segunda designação. Já conversamos com os pais e estamos já resolvendo. Com a divulgação da lista de designação, os pais ou responsáveis devem procurar a escola para fazer a matrícula do filho. Caso o pai não faça essa confirmação, o aluno perderá a vaga. Toda a documentação existida e assinar o requerimento. Então a matrícula está consolidada. Se ele não for, dentro de cinco dias ele perde essa vaga e ela concorre novamente para outra pessoa. E vai até quando o período para a conformação das matrículas agora? Até sexta-feira, porque no domingo já sai a segunda designação. Ainda de acordo com a diretora do Núcleo Regional de Educação de Três Lagoas, Marisete Bazé, a procura por vagas nas escolas estaduais de Três Lagoas é grande. Está tendo muita procura. Agora antes a nossa situação crítica era os sextos anos. Hoje é primeiro ano do ensino médio. Porque é muito ano, primeiro ano do ensino médio, muito mesmo. E a gente teve que abrir mais salas para atender esse público. Vamos receber do município, que é os novos anos que o município atende na Maria Eulália e também no Parque São Carlos, não tem mais, desculpa. Só da Maria Eulália e também os sextos anos, todos os sextos anos. Então a gente está recebendo na média de 1.700 alunos. A rede estadual de ensino em Três Lagoas é composta por 12 escolas estaduais. Em 2023 encerrou com pouco mais de 13 mil alunos matriculados. A construção de uma nova escola estadual chegou a ser ventilada na região do bairro Novo Oeste. Mas segundo o Bazé, para Três Lagoas está prevista a ampliação das escolas com a construção de mais salas de aulas. Nós chegamos à conclusão que até construir essa escola iria demorar muito e demos ideia de que fizesse então cinco salas na escola Luiz Lopes e cinco salas na escola Jundantas. Nós teríamos uma nova escola fazendo isso. E isso foi acatado, foi aceito, já foi feita a licitação. Breve já vai começar as construções. Obrigado.